É, na verdade, esse é meu momento especial. Foi uma festa, né? Mas a festa, infelizmente, que o público não viu lá fora. Que é a festa do vestiário, né? Não só dos dirigentes, da comissão técnica, dos atletas, comemorando essa vitória especial de um goleiro fazendo 100 gols. É um marco absolutamente histórico nesse processo. Se você somar a isso, que este gol foi em cima do... Se você somar a isso, que 100 gols lembra o centenário... Se você somar a isso, a vitória, essa soma, ela representa uma realidade, um progresso. O São Paulo se destaca dos seus co-irmãos. Porque é um clube organizado, um clube competente, um clube que tem torcida. A torcida que mais cresce, a melhor distribuição de renda, a melhor faixa etária. É o clube que mais tem história, que tem títulos mundiais, que tem títulos da Libertadores e que tem títulos da disciplina e da eficácia. Portanto, a minha mensagem ao Rogério é uma mensagem... Infelizmente, ele chegou atrasado. Não dá para repetir o que eu já disse do Rogério. Mas eu verei. E vis-à-vis, talvez fosse mais difícil. Mas, sobretudo, é uma data absolutamente histórica no mundo do futebol. No mundo do futebol. O goleiro, que nós sabemos, pega a bola com a mão, faz com o pé, sem gol, é um marco definitivo no desporto mundial. Entrou para a história. Entrou para a história, porque foi no centenário dele, o Rogério faz sem gol. Entrou para a história, porque foi no centenário dele, o Rogério faz sem gol.